Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, 17 de outubro. Também estamos ao vivo na nossa página do Facebook. E nesta edição, vamos falar sobre um gesto de amor muito importante, é o transplante de órgãos. Em São José dos Campos, tem um mutirão de cirurgia de córneas. E também, Sherry e Sindicato vão decidir hoje o futuro da greve dos funcionários do Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas. E ainda, escolas de samba de Guaratinguetá já se preparam para o Carnaval 2018. A folia está de volta na cidade. Os detalhes, a partir de agora, no Bande Cidade. E hoje, cerca de 3 mil pessoas aguardam por um transplante de córnea só no estado de São Paulo. A falta de conhecimento das pessoas em relação aos órgãos é uma das barreiras que precisa ser quebrada. Em São José dos Campos, o Hospital Provisão iniciou uma campanha para aumentar a captação e beneficiar, assim, mais pacientes. Imagine ter a vista desfocada. Era assim que Luiz Henrique via o mundo desde a infância. A doença que eu tinha é o ceratocone. Ele era bilateral, né? Nos dois olhos. Com isso, existe a deformidade da córnea. E eu sempre enxerguei com muito desfoque. Então, eu não conseguia nunca enxergar à distância. Eu não conseguia olhar as pessoas e definir quem que era. Na escola, eu sempre tive muito problema. Eu teve um tempo que eu até tive que parar de estudar. Ser uma pessoa bem tímida em relação a isso, muito inseguro. A vida dele entrou em foco graças ao transplante de córnea. A primeira cirurgia no olho direito aconteceu há cinco anos. Mas, por causa da burocracia, só conseguiu operar o olho esquerdo há quatro meses. Eu fiz o olho direito. Tempo depois, eu tive que esperar o SUS me liberar uma consulta com provisão. Isso foi levando muito tempo. Quando eu consegui, foi feito o pedido da cirurgia, que o médico faz. Aí, até então, o SUS já demora uns dois meses para poder autorizar. Depois que ele autorizou, fica a critério do hospital atender a fila. Só que o Estado, o governo do Estadão, estava liberando uma autorização para o hospital continuar a fazer as cirurgias. E, com isso, demorou todo esse tempo. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, somente no estado de São Paulo, cerca de 3 mil pessoas aguardam por uma córnea. Para tentar diminuir essa espera, o Hospital Provisão de São José dos Campos realiza um mutirão de cirurgias. Segundo a médica, o procedimento é simples e com baixo risco de rejeição. O índice de rejeição é baixo porque a córnea é um órgão não vascularizado, ou seja, não tem vasos sanguíneos, que é o que leva, o que traz a rejeição para o órgão. Até o dia 23 de outubro, 32 cirurgias já estão agendadas aqui. Mas esse número poderia ser bem maior se houvesse mais conscientização. Por isso, o Hospital Provisão firmou uma parceria com o Banco de Olhos de Sorocaba para sensibilizar os familiares e, assim, aumentar a captação de córneas. A doação de córnea é um tecido muito fino, transparente dos olhos, ou seja, a retirada dela, que pode ser até seis horas pós-morte, não causa nenhum tipo de mutilação. A doação da córnea de ambos os olhos vai trazer um benefício a duas outras pessoas. Então, a campanha é justamente para sensibilizar as pessoas da importância, do impacto positivo social. O trabalho é feito na funerária da Urban. Desde abril, quando a campanha começou, 328 córneas já foram captadas. O objetivo é realmente diminuir em 30% o tempo de espera. E essa cooperação, essa campanha, trouxe muitos benefícios, porque nós não tínhamos esses números até então. Então, a gente está muito feliz com o resultado. A gente acredita que isso vai se progredir, vai aumentar, porque a informação está chegando às pessoas. Irineu estava há dois anos e meio na fila do transplante de córnea. Hoje, a espera terminou graças a uma família que, apesar da dor da perda, num gesto de solidariedade, devolveu a ele a visão. Uma pessoa partiu desse mundo e deixou algo para a gente aqui, e algo que a gente não consegue mensurar. Até a emoção, embora um pouco ansioso, mas a emoção de receber uma parte de alguém. Você fica muito agradecido com ela. Muito agradecido. E daqui a pouco, às três da tarde, acontece uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho para discutir a greve dos metalúrgicos da Sherry. A produção da fábrica em Jacareí está parada desde o mês passado. A categoria reivindica reajuste salarial, melhorias no convênio médico e renovação dos direitos previstos em acordo coletivo. A empresa informou que está aberta a conversas e negociações. Ressaltou também indignação com o posicionamento do sindicato irredutível com a greve. E veja a seguir, tem os detalhes da previsão do tempo e ainda tudo sobre o retorno do tradicional carnaval de rua de Guaratinguetá. Nós voltamos em instantes, agora uma da tarde.